Cara, eu acho que o que resume o que eu tô sentindo hoje é a felicidade. Eu tô muito feliz de poder lutar em casa, poder sentir a energia do público, a energia da galera do Brasil e principalmente lutando numa grande arena, né? Eu já tenho cinco lutas no Apex e uma luta lá em Abu Dhabi, mas a torcida tava contra mim e agora finalmente lutando numa grande arena com a torcida ao meu favor. O que resume é felicidade, feliz de estar com uma equipe aqui, de estar com uma equipe completa aqui, nutricionista, todo mundo tá aqui, meus médicos, todo mundo tá aqui comigo, então tô muito feliz de poder representar não só o Brasil, mas a minha equipe, principalmente aqui também em São Paulo. Cara, eu acho que só as experiências vividas, eu ainda sou o mesmo borralho, cheio de sonhos, com o sonho de ser campeão mundial, com o objetivo de ser campeão mundial. Eu desde a primeira luta do Contender eu quero ser campeão do UFC e agora com quatro vitórias, presto a fazer minha quinta vitória, eu continuo querendo ser campeão do UFC e não mudou nada, talvez agora só tô mais estruturado com a minha família, tô cuidando melhor deles, tô dando mais orgulho ainda pra minha família, pros meus treinadores, pra minha equipe, mas o borralho continua o mesmo, moleque cheio de sonhos, que treina duro todos os dias, sai da zona de conforto todos os dias e que sonha em ser campeão mundial. Cara, na verdade a luta é igual, vai ser quando chegar e trancar a grade lá, vai ser eu contra ele, como em todas as outras lutas, mas claro que eu tô empolgado, eu falei que talvez esse vai ser um dos dias mais emocionantes da minha vida, de sentir a energia da galera, a galera gritando vai morrer, a galera gritando meu nome, então a única coisa que muda vai ser esse pré-luta, a entrada, que vai tá a energia toda, na hora que tocar minha música lá, que sempre toca, a galera vai todo mundo gritar, vai pular, aquele ginásio vai abaixo, mas na hora que fechar o octógono é eu contra aquele russo e ele vai sentir minha força. Não, não mudou muita coisa não, eu costumo dizer que quando a pessoa acha o remédio pro sintoma, ela vicia nesse remédio, então acharam o remédio pros russos, sou eu, então eles viciaram em me botar contra esses caras aí, mas não mudou muita coisa não, poucas coisas táticas mudaram, mas são dois caras longos, dois caras perigosos, dois caras que tem alguns botes muito bons e a gente já tava se preparando pra um cara muito bom e apenas mudou pra um outro muito bom também, então tamo preparado pra eles. O meu ponto forte em cima dele eu acho que é o meu gás, eu vou tá botando pressão o tempo todo nele, ele já provou que cansa, ele já provou que não gosta de ir pra águas profundas e é lá pra onde eu vou levar ele. Acho que o ponto forte dele são os frontais, os chutes, ele é um cara bem longo, que bota muita força nos golpes e acho que isso vai me deixar um pouco mais atento do que o normal, principalmente no começo de luta, pra depois eu começar a imprimir meu jogo. Na verdade, não tanto que eu me identifico, mas que eu vou usar porque eu treinei isso também, né? Então, acho que o principal é estar relaxado em pé, atento, focado, mas relaxado, deixando ele gastar bastante energia dele, deixando ele jogar os golpes dele com toda emoção, como ele gosta de jogar e o grande lance vai ser não devolver essa emoção pra ele e na hora certa agir, fazer ele queimar e nocautear ou finalizar ele. Cara, muda só no dia a dia, eu costumo falar que meu filho ele veio pra me deixar um atleta melhor, um pai melhor, um marido melhor, um ser humano melhor, eu me dedico muito mais, eu estudo muito mais, eu durmo mais cedo, eu como melhor, então ele me motiva no meu dia a dia. Lá em cima do octógono a única coisa que me motiva sou eu mesmo. Eu acho que essa força quando vem de dentro, quando é interna, ela é muito mais forte quando ela é de pessoas de fora. Então, meu filho me motiva no meu dia a dia, mas dentro do octógono quem me motiva sou eu mesmo. Não existe se, eu vou sair vitorioso no sábado e com certeza eu vou já buscar um top 10, eu nem tô mais olhando pro top 15, eu já vou buscar um top 10 de uma vez, já tô visualizando isso todos os dias e vai ser mais uma no meu caminho até a disputa de cinturão que eu já previ que vai ser em 2025. Galera, Caio Borralha aqui, dia 4 de novembro, tô em ação no UFC São Paulo, convido todo mundo aí pra assistir no UFC Fight Pass a partir das 19 horas ao vivo, não perca um grande show, não só meu, mas de todos os brasileiros. A gente vai fazer o máximo pra dar orgulho pra vocês, representar vocês da melhor maneira e pode ter certeza que vai ser uma grande festa aqui em São Paulo. Deus abençoe, tamo junto.